Fala galera, está começando mais um Faladrinho e no Nerd Romântico de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma pequena surpresa para sua namorada e sem gastar muito, eu não gasto nem 30 reais aqui, a gente podia muito bem sair, ela está na faculdade, agora está estudando, buscando um futuro melhor para a gente porque o YouTube não paga isso tudo não, então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma pequena surpresa para ela tipo uma coisa simples, mas uma coisa para ela se sentir lembrada, ela se sentir importante porque o que você conquista mulher não é só no seu primeiro encontro não é só nos primeiros meses, mas é no decorrer do seu relacionamento então bora fazer aqui uma coisa que a gente gosta, eu não sei o que a namorada de vocês gosta, o que a esposa de vocês gostam mas a minha gosta de doce, a gente come muito bolo, como eu não sei fazer bolo, eu comprei um bolo pronto mas eu sou o cara no brigadeiro, então eu vou fazer um brigadeiro de lascar e também para acrescentar uma coquinha eu não gosto muito de coca, mas ela é viciada né então vamos começar pelo brigadeiro aqui, porque a mulher gosta de um brigadeiro e eu sei fazer um brigadeiro de lascar e um pouco mais concentrado para ele ficar praticamente com cobertura aqui toma aqui, que o Ned aqui também sabe cozinhar meus amigos aí tem gente que fala, a menina no padela, vocês tem noção quanto é uma pizza no padela é o Toddy, melhor ainda, comprei no Tio Lu, melhor pizza da cidade, BBB, bom, bonita e gostosa e tá uma pizza boa depois você vai pegar o Nescau, o Toddy é um ânimo aqui que o Nescau em pó, ele é muito mais gostoso do que o Toddy mas o Toddy em caixinha, ele é muito mais gostoso do que o Nescau ou seja, a empresa do Toddy, ele usa o Nescau para fazer seus Toddy em caixinha isso é simples, isso eu desvendei isso aqui há muito tempo ó, concentrar aqui ó, você vê que concentrou, dá uma pavada e fora de novidade, eu ia concentrar aqui do passado, hoje o dia foi meio corrido muitos vídeos, muita gravação galera eu acho que como vocês já sabem aí, o mundo Ned está um pouco estagnado, está um pouco parado graças à greve de atores e roteiristas, né não vamos ter muitas séries, mas eu estou prometendo para vocês aí que ainda esse mês vai sair um resumo completo de bagulhos sinistros Straits and Finks, para vocês em comemoração do lançamento da última temporada agora está a ponta ali, ele já pegou praticamente um ponto vai botar ali, vai botar uma esfriada como a gente gosta de, a gente não come bolo com cobertura, a gente come cobertura com bolo eu vou cortar o bolo, botar na vasilha e depois jogar por cima para o bolo praticamente cobrir, refogar ele tem tudo bem, esse segundo processo é assim que a gente gosta de comer um bolo mas se preparem, que a cagando ele é certa depois, você tira aqui galera, só as fatias dele, vai ser praticamente um bolo de pote, só que um pote grande vai ser um bolão de potão, não sei se na cidade de vocês aí, no estado de vocês, desse famoso bolo de pote, mas é um ponto seguro aqui na Bahia, é muito famoso, mas é um ponto seguro aqui na Bahia, é muito famoso, mas é um ponto seguro aqui na Bahia, é muito famoso. agora, agora ele está aqui cortadinho, bonitinho, dentro do pote, agora é só a gente jogar a cobertura por cima bem bonito, ele não está, mas certeza que está gostoso espalhado aqui, como disse, é só uma pequena surpresinha para sua namorada se sentir importante e se também galera, se ela chegar e não gostar, pelo menos do simbologismo do que isso vai trazer para vocês ela preferir sair, ir no restaurante caro, gastar o seu dinheiro, ela só pensa nisso, não que você não deva fazer isso, claro que você deve levar sua mulher em lugares importantes, sair, mostrar para ela que ela está valorizada, mostrar para ela o mundo que tem mulher também que gosta de sair, gosta de ser vista você leva ela lá, se você tem a condição naquele momento de fazer isso, faça e a Ana Flávia também sai muito mas pequenos pequenos símbolos, pequenas surpresas que ela chegar em casa, se te amar é uma parada muito diferente e é muito gratificante para você você se esforçou para você fazer um pequeno gesto para ela, e ela chegar em casa você ver que ela ficou feliz com pequenas coisas que você faz por ela, eu já fiz muito para a Ana Flávia você chegar, você ver o olhinho dela que ela ficou feliz, porque ela sabe que ela está fora, mas se você está se lembrando dela então, bora provar aqui agora um pouquinho para ver se ficou bom um chocotinho muito bom e olha que está quente ainda muito bom então, bora preparar ali vou botar algumas coisinhas ali para a gente ter que ver agora que nosso bolo de pote já está pronto vamos ao nosso quarto onde eu também gravo o faladril aqui está meu cenário e vou preparar um cantinho aqui ao pé da cama onde a gente vai ter nosso nosso momento romântico a surpresa que eu espero que ela goste muito ele é tão fofo tem que apertar agora que eu vou fazer vou deixar para fazer aqui no cantinho bonitinho no nosso puff aqui tem uma caixa onde está as coisas da última surpresa que eu fiz para ela e a gente pode reaproveitar assim então, eu acho que não tem elas aqui tem várias letras que eu coloquei se eu achar a foto aqui da última surpresa que eu fiz para ela eu vou colocar na edição aqui também estamos vendo o aniversário dela a gente também fez surpresa é uma mulher muito amada recebe surpresa direto não tenho o que reclamar aqui a gente bota esses dois puff nossa mesa de centro a gente senta que bonitinho igual dois casais japonês igual aqui ela aqui fica enquadrado fica bonito bolo de centro xícara uma coisa que vocês talvez não devem saber a gente é muito fã de xícaras e temos vários infelizmente essa semana eu bolo minha xícara preferido The Big Bang Theory que eu choro porque o Flávio fez me quero é que a pessoa não é mas isso é uma coisa simples uma coisa aconchegante só nós dois vim de casa e em uma terça-feira à noite é nós que estamos estudando mas eu vou dar essa mulher de chá vou dar essa surpresinha pra ver que ela merece muito não sei se vai pegar direito é um ar em um ar aqui ele tá longe é um ar em um ar ficou bonitinho posso esperar ela chegar agora pra gente ver a reação dela vamos ver se ela não vai gostar anda romântico não sou um cara romântico não é que ela fica com a farinha não sou um cara romântico não sou um cara romântico não é que ela morreu 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 eu venho ela morreu eu venho eu venho liga Eu quero me engordar, pra ninguém me querer, ok? Só eu. As próximas cenas vão parar aí, porque as próximas cenas vão ser para as maiores de 18 anos.